Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. De agora, 5 notícias do São Paulo hoje que bombaram. O São Paulo mira nas Copas para ganhar um título na temporada. Após se classificar para a semifinal da Sul-Americana na última quarta-feira, o São Paulo volta a campo pelo Brasileirão, para enfrentar o Red Bull Bragantino, mas com a cabeça no outro meio de semana, quando joga contra o América Minas Gerais pelas quartas de final da Copa do Brasil. Se você perdeu as notícias do São Paulo desta sexta-feira, nós iremos te mostrar as principais informações envolvendo o tricolor. Esporte contrata ex-goleiro do São Paulo. O Esporte anunciou a contratação de mais um medalhão para a disputa da série Bairro Trata-se do goleiro Denis, de 35 anos, que jogou no São Paulo entre 2009 e 2017. O goleiro experiente estava no Aris, da Grécia, desde 2021. No São Paulo, nunca conseguiu agradar muito a torcida. Comebol divulga datas e horários da semifinal da Sul-Americana. A Comebol divulgou hoje os dias e horários dos jogos das semifinais da Copa Sul-Americana. O São Paulo enfrenta o Atlético Gol na quinta, primeiro de setembro, no Serra Dourada, às nove e meia da noite. O jogo de volta acontece no Morumbi, no mesmo horário, no dia 8, também uma quinta-feira. Novidades contra o Red Bull Bragantino. O São Paulo voltou aos treinamentos hoje após se classificar na Sul-Americana, visando o jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo. E o técnico Rogério Seny deve colocar duas novidades entre os titulares. Uma delas é o meia-atacante Alisson. O jogador não entra em campo desde o dia 9 de junho, quando sofreu uma entorce no joelho. Desde então, o jogador ficou 17 partidas fora do time. Contra o Ceará, ficou no banco de reservas, mas não entrou. O jogador treinou entre os titulares. Outra novidade entre os titulares deve ser o atacante argentino Nahuel Bustos, recém-contratado por empréstimo. Quando chegou, o jogador fez um trabalho para melhorar a parte física. Agora, finalmente está pronto para estrear. Provável São Paulo. São Paulo lança terceiro uniforme inspirado no Mundial. O São Paulo divulgou hoje as primeiras imagens do novo terceiro uniforme, inspirado no agasalho da equipe campeã mundial e da Libertadores em 1992. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor muito. Obrigado! A camisa é em sua maioria preta, com uma parte branca, onde fica o símbolo. As camisas já estão disponíveis nas lojas nos modelos masculino e feminino por R$ 299,99 e infantil por R$ 249,99. São Paulo tentou atravessar o Santos por Soteldo. O Santos anunciou nessa semana a volta do atacante Soteldo. O jogador, porém, é um sonho antigo do São Paulo, que tentou contratar ele no ano passado e no início desse ano, mas esbarrou na questão financeira. Agora, de acordo com a apuração do portal, Lance, o tricolor paulista tentou novamente a contratação do atacante, quando ele já estava em negociação com o Santos. Segundo a apuração, quando os dirigentes do São Paulo souberam das negociações entre Santos e Soteldo, procuraram representantes do jogador e ofereceram as mesmas condições da negociação com o Peixe. A resposta foi direta, não. O objetivo do atleta era voltar à Vila Belmiro. E aí, torcedor do tricolor, sua opinião é muito importante. O que acharam dessas notícias? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você. E aí, torcedor do tricolor, sua opinião é muito importante. E aí, torcedor do tricolor, sua opinião é muito importante.